Rapaziada, é o seguinte, tô aqui hoje com a Lívia aqui na Mansão da Lagoa e ela teve uma ideia incrível, qual que é a ideia, Lívia? Eu quero muito fazer a minha cabana como um quarto de joelhos que são pra mim. Entendi. Ela quer simplesmente fazer um quarto secreto pra ela ficar se divertindo sem ninguém ver, tá ligado? Sem ninguém ficar falando muito com ela. Vamos lá buscar a cabaninha? Sim! Olha só, rapaziada, essa é a barraca da Lívia. Ela tem dois módulos, mano, tem ali, que é a parte principal, e ela consegue passar por dentro disso aqui, ó, e entrar nessa piscina aqui, na verdade, que tem até uma cesta de basquete. Vamos levar ela pra sala, então? Sim! Beleza, rapaziada, já montamos aqui a cabaninha da Lívia na sala. Lívia, entra aí, deixa eu ver se eu consigo te ver aí dentro. Fica escondida lá dentro. Ó, ela entrou, a porta ali vai fechar agora. Beleza, não tô vendo a Lívia, não dá pra ver ela lá dentro. Passa no túnel, deixa eu ver se você passa no túnel e chegando na piscina. Ó, tá passando no túnel, olha isso, ó. Ela passa no túnel e chega na piscina. Só que você sabe que se você chegar na piscina, eles vão ver você, né? Eu sei, mas eu só vou aqui quando eu for brincar. É verdade, é só quando não tiver ninguém. Vai buscar a bolinha, já fica lá dentro, que eu vou lá chamar a Dinda e vou falar que você sumiu. Pra gente ver se ela consegue te achar aí dentro, tá? Tá. Essa é a hora de ver se o quarto secreto da Lívia realmente funciona. Amor, você acabou de chegar aqui em casa, né? Você percebeu que eu e a Lívia a gente ia ir no supermercado, né? Percebi, inclusive, vocês não estavam aqui. Pois é, só que eu cheguei no supermercado com ela e ela sumiu aqui em casa, não tô achando ela mais. Como assim, meu bem? A minha mãe não tá com sei como que ela some. Não sei, ela sumiu. Ela não tá em lugar nenhum. Você tá falando sério? Tô falando sério, tô brincando, não. Você não tá brincando? Não, tô brincando, é sério. Você tava brincando com o supermercado? Não, não tava brincando de nada. Ai, meu Deus do céu. Pois é, cadê ela? Lívia, cadê você? Lívia. Você procurou os quartos no quarto dela? Procurei em todos os lugares, amor. Não tá no quarto dela. Inclusive, a barraca que tava no quarto dela tá guardada lá na sala, entendeu? Lívia. Olha só, ela não tá em lugar nenhum. Lívia. Ela não cabe embaixo da cama, meu amor. Por que ela entrou? Não tem como. Lívia. Lívia. Não tá em lugar nenhum. Ela vai ter saído. Como assim? Não, ela não saiu de casa não, meu bem. Eu tranquei a porta. Tá trancada. E ela sabe que não pode abrir, entendeu? Tá, o que que a gente faz? Não sei. Pra falar a verdade, ela não tá em lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os seguranças. Pra quê? Porque se ela tiver saído, eles vão encontrar ela. Não, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu acho que também não tem que ficar envolvendo eles em tudo, não, entendeu? Às vezes, tá tudo bem. Às vezes, ela tá, sei lá, se escondendo da gente. Meu bem, a Lívia não ia fazer isso, é sério. Eu vou pegar meu celular. Não, amor. Pra que fazer isso? Amor, relaxa. Ó, eu sei onde ela tá, mas você vai ter que achar. E ela tá aqui no andar de baixo. Ela tá bem. E tá daqui pra cá. Tá, mas ela tá tranquila. Tá tranquila, só que eu sei, ela tá escondendo de vocês. Não tá aqui. Óbvio que ela não ia tá aí, né? Ué, tudo bem. E aí, nada? Ah. Ah, o quê? Ah, não, ah, não. Ah, descobriu. Você tava escondendo. Ela era lá dentro, velho. Hoje, a minha missão é simplesmente fazer um quarto secreto dentro do meu carro. A minha ideia, mano, é fazer o quarto secreto aqui no porta-malas. Eu desço esses bancos bem ali e eu vou ter um espaço gigantesco pra fazer um quarto secreto maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer pra criar um quarto secreto ali é deixar aquele lugar um pouco mais confortável. Pra isso, eu vim aqui no quarto da Lívia e vou pegar algumas cobertas que ela tem aqui na cama dela. Beleza, vamos voltar aqui pro carro, colocar as nossas coisas. Agora, eu vou tentar cobrir toda essa área pra ficar uma área mais confortável de deitar. E nosso quarto secreto vai começar a tomar forma. Beleza, gente. Aqui já tá pronto, já tá bem confortável. Mas agora eu tenho que ver se vai ser confortável depois que eu entrar no carro e fechar o porta-malas. Vou começar a fechar nessa porta. E agora chegou o momento crucial. Vou deixar meu chinelo aqui no chão e vou entrar, mano. Tô entrando aqui no porta-malas. Beleza, acho que deu certo. Agora eu vou tentar fechar o porta-malas enquanto eu tô aqui dentro. E... Uou! Porta-malas fechado, mano. A partir de agora, eu tô totalmente dentro do meu quarto secreto. E pelo visto, a chuva aumentou, tá? Olha aí, cês tão vendo as gotas caindo? Tomara que não comece a chover pedra aqui em casa. Rapaziada, dormi demais, hein? Nó, dormi demais. Passei a tarde inteira aqui dormindo. E continua chovendo, mano. Olha isso. A chuva não parou até agora. Que que é aquilo? Será que aquilo é a lua? Ah, não. É o reflexo da minha luz, mano. Sério. Eu tô um pouco no tédio, pra falar a verdade. Ficar dentro desse carro, sem nada pra fazer, é entediante. Mentira. Que que é aquilo ali? Mano, é impressão minha ou é a Natália saindo ali? A Natália, mano. Ela não tá me vendo. Ela não sabe que eu tô aqui. Ela simplesmente não faz ideia que eu tô aqui. Por que que ela tá falando no telefone, mano? E por que será que ela veio aqui pra fora de casa, pra falar no telefone com alguém? Ah, isso não vai ficar assim não, tá? Gente, parece que ela tá vindo aqui. Acho que ela tá vindo aqui. Ó, eu tento ele aqui no carro agora. Se você conseguir, você consegue vir aqui no carro? Não, eu acho que o Brennan tá dormindo ali. Eu não vi ele o dia todo, então acho que ele tá dormindo. É, ele... Não, pode vir. Dá tempo, dá tempo dele. Dá tempo, ele vai acordar a tempo. A gente até compra algumas coisas, a gente sai. Aí a gente pode comprar um chocolate. Tá, então tá. Pode vir que eu vou te esperar aqui, tá bom? Beijo. Vamos lá. Bora, bora lá fazer as coisas. O que que você tá fazendo aqui? Eu sabia que você saiu me ver. Que isso, meu bem? Que isso, meu bem? Como que você tava falando no telefone? Com quem? Por que que você tá no carro? Eu tô fazendo um quarto secreto aqui. No carro? É, no carro, um quarto secreto do carro. Eu não imaginei que eu ia ver você falando com uma pessoa ali na garagem e rindo, alegre, toda felizona. Eu tava falando com a sua mãe. Como assim você tava falando com a minha mãe? Eu tava conversando com ela, porque a gente combinou de fazer algumas compras. Era com você, mãe? Era, mãe. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Eita. Amor, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga? Vamos tirar. Calma, calma. Não é uma pulga de verdade. É porque, na verdade, eu tô um pouco desconfiado da Lívia. Meu bem, como assim desconfiada? Recentemente eu tenho percebido que a Lívia simplesmente não quer mais dormir no nosso quarto. E ela simplesmente tá querendo dormir só no quarto dela que ela tem aqui embaixo. É, mas era pra ela queira dormir lá? Não é isso, meu bem. Eu falo porque é o seguinte. Você não acha um pouco estranho que ela queira só ficar dormindo no quarto sozinha e não queira que a gente fique vendo nada do que tá acontecendo? Aí já faz sentido. A porta dela só vive fechada. Eu acho que ela pode estar escondendo algumas coisas ali dentro. Eu tô pensando em passar a noite lá dentro sem ela perceber. Beleza, galera. Acabei de entrar no quarto da Lívia. E por enquanto, mano, o quarto tá assim, tá ligado? É isso. Mas eu preciso encontrar basicamente um lugar pra eu passar a noite. E ela não pode perceber que eu tô aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Tá, tem algumas roupas, algumas toalhas. Não tem muito lugar pra eu ficar, né? Mas pera aí. Se vocês forem reparar, se não tivesse essas gavetas, eu conseguiria muito bem ficar nesse espaço, nesse quadradão gigante aqui, tá ligado? E aí, basicamente, era só ficar com uma gretinha da porta aberta. E aí eu ia conseguir ver tudo que a Lívia estivesse fazendo aqui no quarto. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Beleza, rapaziada. Já tirei aqui as gavetas, já coloquei no outro quarto. E agora, mano, já tenho o lugar onde eu vou passar a noite. Agora eu vou fechar aqui a porta, ó. Que aí vocês conseguem ver que eu tô simplesmente dentro do guarda-roupa, mano. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acho que a Lívia tá vindo. Tá vindo dormir, tá vindo dormir. Ela falou, finalmente, eu tô sozinha. Mano, ela já veio correndo e tá feliz por estar sozinha, tá ligado? E já deitou na cama dela e tá mexendo no celular, tá? Eu tô muito curioso pra ver o que ela tá assistindo no celular, mano. O que ela tá fazendo, mano? Ela largou o celular. Vai dormir, será? Ela tá entrando agora. Entrou. Entrou embaixo da cama. Da coberta. Mano, eu acho que ela tá fazendo uma cabaninha, tá ligado? Ela simplesmente começou a brincar de cabaninha no meio da noite. Mano, ela tá brincando. Ela tá se divertindo. Falando que tem uma fera gigante. Olha lá, ela tá falando que tá segura dentro da cabana. Mano, ela tá se divertindo. Ela tá simplesmente se divertindo dentro da cabana sozinha, tá ligado? Isso é legal, porque, tipo, ela simplesmente não precisa ficar só no celular pra se divertir. Ela consegue se divertir com a imaginação. Olha lá, mano. Ela tá falando que tá tranquila e a fera tá lá fora. Ela tá fingindo que tá no meio do mato. Olha lá. Se divertindo. Ih, cansou de brincar. Ué, ela cansou de brincar. Ai, meu Deus. Fecha, fecha, fecha. Eita. Onde que ela tá indo? Ela apagou a luz. Eita, ela apagou a luz e foi dormir, mano. Olha lá. Caraca. É. Pelo visto, era só isso, né? Mano, agora eu quero ver como que eu vou dormir dentro desse guarda-roupa. Mano, pra vocês terem uma ideia, aqui em cima tá cheio de pó. Quando eu balanço, cai pó, olha só. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, né, feliz? Atchê! Que bagunça foi isso? Ai, meu Deus. Mano, acho que ela ouviu. Acho que ela ouviu. Ah, ela ouviu. Ai, meu Deus. Não, não, não. Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Eu acho que ela ouviu, mano. Pra que que eu fui fazer isso? Tomara que ela não me encontre. Não, 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 não. Ah, não, mano. Você me achou, Olivia? Eu achei. Eu tava escondido aqui dentro do guarda-roupa. Surpresa! Era pra fazer uma surpresa. É, tá cheio de pó. Deixa eu sair daqui? Eu tava fazendo uma surpresa pra você aqui. Bem aqui dentro do guarda-roupa, sabia? Ah, mas como assim surpresa? O que você tava fazendo aí debaixo? É, uma surpresa. Eu tava querendo ver se tinha um outro quarto dentro do guarda-roupa. Ah, eu tô achando isso muito estranho. Tô achando que você tá me espionando. Não, eu não tô espionando, não. Quem disse isso? E ainda, eu tava assistindo seu canal uma hora. Você tava assistindo o vídeo do meu canal? Ah, nossa. Então é isso que você faz de noite aqui no quarto. Vídeo de hoje eu encontrei o esconderijo secreto da minha filha adotiva. Rapaziada, eu já tô aqui pronto pra ir até o shopping e começar o meu desafio. Eu não sei se eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer exatamente, mas com certeza vocês vão acabar vendo, entendeu? Que isso amor, você tá gravando? Tô, eu não sabia que eu tava gravando não. E o que você vai fazer aqui? Ah, eu só vou pegar umas coisas aqui, ó. Tá bem aqui. Como assim pegar umas coisas? Não, são umas coisas. O que é isso? Tá pegando? É só umas coisas. Mas por que você tá pegando isso? Isso aí é roupa de cama. Tá, meu bem, eu não vou fazer nada. Eu só quero pegar algumas coisas. Eu vou levar lá pra baixo, entendeu? Tô levando mais essa. Tá bom, hein. Mais essa bem aqui. Que estranho. Tô achando isso muito estranho. Por que a Nathalia tá pegando roupa de cama aleatória daqui de cima e levando lá pra baixo? Eu acho que eu vou atrás dela pra ver o que ela tá fazendo. Isso não é normal. Gente, olha que bizarro. O que elas estão fazendo, mano? Pera. Nossa, cavinha. Eu acho que elas estão fazendo um quarto secreto. Eu acho que eu vou passar pra lá pra ficar vendo melhor. Eu vou colocar aqui. Tá, volta de ele. Deixa eu conseguir passar. Quase que ela me viu. Olha lá. Deve ter um grande, mano. Mas não, acho que uma delas estão saindo. Vai lá, vai lá. Olha lá, tá saindo. Olha lá, a Lívia. Onde ela foi? Vou lá pra ver onde ela foi. Onde que ela tá indo, velho? Onde que ela tá indo? Ué, como assim? Não tô acreditando. Ela tem o esconderijo secreto das coisas dela, mano. Olha isso. Eita. Eu acabei de descobrir aonde é o esconderijo secreto da Lívia. Olha lá, olha lá. Ela voltou. Elas estão lá dentro agora. Sou quem é pequeno dos coches. Ou seja, eu e a Lívia podem saber o segredo desse vídeo. Não revela que eu tô aqui, Tete. Tem um espaço aqui embaixo. É sério? Claro, porque a gente ficou com amigos com o problema. A gente amizou. Entendi. Tá, então escreve o seu segredo. Que ela comprou um bombom pra um amigunho da escola, tá? E agora eu vou escrever o meu. Gente, o meu segredo é que uma vez eu simplesmente comprei uma coisa no cartão do Brenner. Entendeu? E ele não sabe até hoje. Então eu vou escrever aqui. Tô acreditando. Eu comprei no cartão do Brenner. Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a assustar elas a partir de agora. Eu vou tentar ficar atrás daquele sofá. Pra começar a assustar elas completamente. E aqui é impossível delas me verem. Lívia. A gente tem que ficar na nossa, hein? Elas assustaram. Lívia. A gente tá aqui na nossa, que o nosso quarto é crente. Elas tão crente. Uma pistana. Natália. A gente sai e sai correndo, tá? Elas vão sair correndo. Tá. Vem, Lívia. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Deu mais que certo o meu plano. Acho que a entrada é por aqui, né? Beleza. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessa cabana que elas fizeram. Desse quarto secreto. E aqui está o diário secreto, mano. Mano, olha o que eu achei. Pegamos o chocolate do Brenda escondido. Tá vendo? Esse aqui é o diário cheio de segredos delas. Vamos ver se tem algum outro segredo por aqui. Porque tem muita coisa, ó. Tem desenho. Tem um monte de coisa nesse diário, mano. E elas tão voltando. E elas tão voltando. E elas tão voltando aqui. Lá a gente consegue pensar em um novo plano, entendeu? Vem. Vamos entrar aqui. Ai, eu tenho isso aqui. Vai, vai, vai. Entra, entra. Entra. Ah, que é isso? Ah, não. Não, Dani, o que você tá fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá na nossa cabaninha. É mesmo? A gente vai vir aqui pra fazer um escolherinho de segredo. E você vai entrar de ele. Fala, rapaziada. Aqui é o Brenner. E, mano, é o seguinte. A Lívia tá aqui em casa, passando os dias. E a Natália tá com ela, tá ligado? Só que eu tô curioso, mano. Pra saber o que elas fazem quando eu vou embora. Meninas, vou dar uma saidinha e depois eu volto, tá bom? Beleza. Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro lá, resolvendo algumas coisas lá no shopping. Ah, tá. Beleza. Agora que elas acham que eu saí, que eu fui embora de casa, é a minha hora de entrar escondido de volta. Eu deixei essa porta, ó, destrancada. E eu acho que elas não vão perceber que eu tô entrando. Elas tão bem aqui na sala. Do minha mochila. Tá bom, mano. Eita, eu tenho que tomar cuidado pra eu não me ver. Que você acha? Oi, cara. Tive uma ideia muito, muito boa. Vamos gravar um vídeo no seu canal? Vamos. Vamos gravar um vlog, pode ser? Elas tão bem pra cá. Deixa eu ver. Parece que elas tão gravando um vídeo do canal da Lívia. E hoje vai ser um vídeo muito divertido. Eita. Olha lá, elas lá. Lá na legume, ó. Ali. Elas tão bem ali, mano. Mano, será que elas vão ficar se divertindo em fazendo isso? Caiu, caiu. Ai, derrubei a vassoura sem querer. Elas tão vindo, elas tão vindo. Vou ficar escondida aqui no canto. Ai, elas tão vindo aqui. Calma. Ai. Caramba. Quase que elas me erram. Quase me erram. Ai, elas colocaram a culpa no Teddy, mano. Ainda bem. Olha lá, elas tão bem ali. Elas tão bem ali. Ai, eu tô achando muito calor aqui. É, vamos lá, água. Toma. Eu tô tomando água. Tá, eu tô tomando água. Deixa eu entrar aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui dentro da dispensa. Elas tão aqui, elas tão aqui. Olha ali, elas aqui. Eita, mano. Tá. Deixa eu entrar aqui atrás, mano. Elas tão bem aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ainda pra ver elas perfeitamente. Tá abrindo refrigerante. Mano, esse refrigerante eu tinha guardado pra mim. Mano, eu já tô há muito tempo aqui. Eu não quero sair dessa dispensa, sair dessa cozinha. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui, mano. Quase. Elas tão abrindo a porta, elas tão abrindo a porta. Eu vou ficar muito abaixada aqui. Seja alguém aqui. Seja demais, tá tudo bem? É, só não se cuidar com esse homem ali, é porque... Ai, meu Deus. Eu vou cheio de aranha aqui. Tem um pescoço do meu lado. É, toma entrada. É melhor a gente entrar. Vai. Vem. Elas não me viram. Elas não me viram. Dessa vez eu achei que ia dar errado. Se elas tão pensando que tem alguém invadindo aqui, é uma ótima oportunidade de eu trollar elas, né? Eu vivo no estúdio porque tem muito equipamento que eu posso pegar. E vou começar a fazer barulho pela casa pra elas tentarem que realmente tem alguém invadindo aqui. Tá, deixa eu ver equipamento. Mano, pra falar a verdade, eu não faço ideia do que eu posso usar, né? A janela tá aberta. Eu poderia muito bem sair por aqui, inclusive. Eu posso... Ah, olha isso. Tem uma mova... Ah, não. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, mano. Por que vocês vieram no estúdio?